E tem álcool no rosto, não? Não! Puxa rua! Olha essa música, vovó! Essa música eu vou botar! Cadê? Ai! Alguém! 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 Você é muito maravilhinha! Por quê, querida? Eu sou paventelosa, meu amor! Mas eu adoro... Alguém! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É bom O que é isso? Deixa eu orar Escure! Isso! Que coisa é isso? Certo! Rápido! Eu estou com você Que menino! Como foi? Como foi? Quem gosta faz como? Quem gosta faz como?